Bem, nós estamos aqui ao lado do Nelson Piquet. Piquet, o que aconteceu com o motor do seu carro? O que aconteceu com o motor do seu carro? Qual foi o problema? Bem, explodiu. Quebrou, pô. O que você achou dessa sua volta aqui em Indianápolis? Frustrante pra você? Foi frustrante pra você essa sua volta a Indianápolis, Piquet? Ah, eu tô contente, porque eu tô aqui, depois do que aconteceu ano que vem. O que aconteceu ano passado, mas lógico que não é um resultado que a gente gosta de ter, né? Pois é, apesar disso, pessoal, aqui na arquibancada tem muito brasileiro vibrando com o Nelson Piquet. Vamos voltar até o José agora. É, realmente tem que vibrar muito, hein? Não é fácil não voltar aqui em Indianápolis depois do acidente que teve há cerca de um ano.